O mundo que se levanta Mas volta a saudade e pra ficar Aí eu encarei de frente Se não dá saudade e deixa estar Saudade e glória, gente Saudade e glória, gente Menina, quis saber o que eu desejo De onde eu vim, fui ateu, sei por dar Bem e bem mais além Procurei uma saída O amor não tem estar O amor de querer bem 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 Obrigado.